Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Neste sábado 8 de julho, a Associação da Festa da Oxum de Itapes promove o primeiro encontro afro-ubandista no município. O evento será realizado no pavilhão da Escola Patrício das 14h às 17h. Esse evento é para trazer ao conhecimento dos afro-ubandistas de Itapes sobre as leis, sobre a emissão sonora, que isso hoje tem trazido tanta dificuldade, tanta polêmica dentro do município, inclusive algumas queixas. Então a gente pensou em fazer isso aí para trazer esse evento para dentro de Itapes e o conhecimento para o povo, a população em geral, não apenas para o afro-umbandista, mas a comunidade toda de Itapes ter o conhecimento das leis e da emissão sonora. E também tem o tema que é de grande importância, que é o meio ambiente, a religião afro-umbandista e o meio ambiente. E temos também um tema que é sobre a história da religião dentro do Rio Grande do Sul, que é uma religião única no Brasil e até mesmo no mundo. Então o culto afro-umbandista no Rio Grande do Sul é único. Então é esse tipo de matéria, essas reportagens, essas entrevistas que nós vamos fazer aí com esse pessoal que a gente está trazendo para o primeiro encontro afro-umbandista da FOTE. As queixas mais frequentes é sobre a questão do som, do barulho. E grande maioria da parte é por apenas intolerância, por desconhecimento das leis, por desconhecimento da emissão sonora permitida. Esse encontro, o primeiro encontro afro-umbandista, a intenção dele é unir as casas de religião, o afro-umbandismo em Itapes, com a comunidade Itapense. Esse primeiro encontro nós estamos fazendo por organização própria da FOTE. Nós não estamos tendo nenhum tipo de apoio de fora, é unicamente da FOTE. Vai ser no pavilhão da Escola Patrício, amanhã, dia 8 de julho, às 14h às 17h. Nós vamos ter pessoas que vão vir dar as palestras, são pessoas de renome no Estado, que é o Babadiba de Emanjá, a Sandra Lee, a Yalorixá Sandra Lee, o Betinho, Elumide Betinho, que são todas as pessoas que estão integradas no movimento negro, que estão integradas na questão das leis e das regulamentações e tudo. São ativistas dos movimentos pelo Estado e até pelo Brasil. E vamos ter também a presença da Eliane Almeida, que é a nossa negrita de Itapes aqui, muito querida. E vamos ter, principalmente, a presença da ouvidoria da Defensoria Pública do Estado. Então, esse primeiro encontro, de cara, ganhou um respaldo a nível estadual, porque a ouvidoria da Defensoria Pública se interessou em vir aqui no município participar deste evento para ver a situação que o povo afro, o povo afro-umbandista em Itapes, está vivendo. Então, só para retomar, o pavilhão de eventos da Escola Coronel Patrício Vieira Rodrigues, amanhã, dia 8 de julho, às 14h às 17h. O tempo é curtinho, mas o evento vai ser de grande importância para o povo afro-umbandista e para a comunidade de Itapes. E aí E aí E aí E aí E aí